Olá! Gostam de ovos moles? Eu costumo fazê-los assim. Num tacho pequeno coloco o açúcar em água e levo ao lume médio até ferver. E conto 7 minutos ou meço com um termómetro até aos 105 graus e deixo arrefecer. Depois rasgo a película das 6 gemas e vou hoje adicionando em fio à calda de açúcar, mexendo sempre energicamente. Junto um pouco de aroma de baunilha e levo ao lume médio baixo e sempre sem parar de mexer vou esperando que a mistura vá engrossando até a espessura desejada. Lembrando que quanto mais tempo deixarem no lume, mais espessa fica a mistura. No meu caso 6-7 minutos depois e os ovos moles estavam prontos. Depois nada melhor do que combiná-los com massa filo, onde como veem é só dobrar uma folha, colocar um pouco de ovos moles nesta zona da massa para depois enrolar, pincelar com manteiga derretida e fechar dobrando as extremidades da massa enrolada e já pincelada com manteiga. Levamos ao forno de 20 minutos a 200 graus e polvilhamos com açúcar em pó. E agora não vou discutir o nome desta iguaria, pois o melhor é desfrutar deste sabor divinal.